Olá, estamos começando mais um Boletim UFPR, com os destaques da semana na Universidade. O curso de extensão, organização do trabalho pedagógico e os desafios no contexto da Rede Municipal de Ensino de Curitiba está com inscrições abertas até o dia 5 de julho. O programa é uma parceria entre a Universidade Federal do Paraná e o Sindicato dos Servidores do Magistério Municipal de Curitiba e tem como objetivo analisar o trabalho pedagógico na Rede de Ensino Municipal. A programação é voltada para profissionais da Rede Municipal e alunos de licenciatura da UFPR e será realizada de julho até dezembro. As inscrições podem ser feitas pelo link no QR Code aqui embaixo. Dos dias 28 de junho a 1 de julho, a Tessera Companhia de Dança da UFPR apresenta o espetáculo Reticências. O evento, que é uma transcriação da peça Vestido de Noiva de Nelson Rodrigues, será realizada no Teatro da Reitoria às 8h30 da noite, nos quatro dias de espetáculo. E marca a despedida da coreógrafa Cristiane Wozniak, que guarda uma longa relação com a UFPR. A entrada no espetáculo é gratuita e aberta a toda a comunidade. O Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Alimentos da Universidade Federal do Paraná está com inscrições abertas para doutorado. Ao todo, são sete vagas ofertadas para o segundo semestre de 2023. O processo seletivo conta com a avaliação do currículo LATS e do perfil do candidato, além de sua aderência às linhas de pesquisas ofertadas. As inscrições devem ser feitas até o dia 2 de julho pelo Sistema de Gestão Acadêmica, o SIG. Para conferir o edital completo, acesse o link no QR Code aqui na tela. Está no ar mais um Cientia. O novo episódio traz uma discussão sobre a dengue e as novas opções de controle da doença, desenvolvidas pelas universidades brasileiras. Você pode conferir a nova edição pelo QR Code aí na tela ou acessando as redes sociais da UFPR TV. O Boletim Dessa Semana fica por aqui. Para mais notícias sobre a Universidade Federal do Paraná, acompanhe as nossas redes sociais e o canal da UFPR TV no YouTube. Até semana que vem. Legenda Adriana Zanotto